Nossa, que esquisito, ninguém postou nada no Instagram ainda, eu achei que ia estar todo mundo na sorveteria, mas tá vazia a sorveteria, não tem ninguém, e tá um calorzão, como assim que tá vazia a sorveteria? Olha só que conta ali. Nossa, isso aqui tá muito bom. Calma aí. Vai com calma aí. Nossa, e aí o que você tá fazendo? Olha aqui, só se liga lá, esse aqui eu aprendi com o meu vó. Nossa, que barulheira, ASMR, isso daí? Não, esse aqui é o famoso Grimace. É o que vocês estão tomando? É o milkshake do Grimace. Isso, gente, a gente ficou umas três horas na fila pra pegar o milkshake. Três horas? Meu Deus do céu. É, três horas. E tem gosto de quê? É de quê? É nova, eu nunca vi essa. Tem gosto do Grimace. É de uva, né? É de uva? Isso. Ah, não sei, bears, uva, mas assim. Nossa, vocês tomaram tudo, não deixaram por aqui pra mim, eu queria provar. Ué, mas você levanta meio-dia da cama? Como é que você quer que eu guarda pra você? Ah, tá, desculpa aí se eu não fiquei três horas na fila do McDonald's, tá bom? É uma coisa muito mais importante mesmo. Chegou lá, não tinha quase ninguém, sabe? Porque a gente chegou bem cedo. Mas será que eu vou conseguir pegar? Já que vocês ficaram três horas na fila? Três horas. Ah, é o seguinte, é assim, a gente ficou três horas porque é aniversário do Grimace, não sei se você tá sabendo, e aí tem esse milkshake dele, e tá todo mundo tomando, experimentando, adorando, entendeu? Muito bom, faz bem pra saúde e tudo mais. Mas eu acho que você não vai conseguir pegar. Por que não? Eu acho que ele ia estar esgotando. É porque o pescoço daqui, como o pescoço dele é muito alto, ele não consegue ver as pessoas que estão na frente dele, ele tava lotado por lá, e ele falou que não tava. É porque tem tanta gente, mas tem tanta gente, que eu acho que ele tá esgotando, entendeu? É não, é porque você também tem pessoas muito grandes. Eu aposto que vocês tomaram uns cinco cada um, porque vocês são super escrapeados. Eu tomei um vezes cinco. Um vezes cinco? Aham. Que é igual a quantos, a cinco, ué? Ah, eu pensei que era seis. Ah, mas é, pelo amor de Deus. Ah, olha só, o meu ainda ficou com... Esse milkshake tá congelando o cérebro de vocês, vocês tão muito esquisitos, viu? Eu vou lá, eu vou ficar nessa fila, porque eu também quero esse milkshake. Você quer um, quer provar? Eu quero. Deixa eu ver. Você tem certeza? Mas você tem certeza que você quer ir, porque ela tava muito lotada. Eu quero sim, tá, Saulo, porque eu aguento tomar muito mais que você. Você vai ver, eu vou ganhar. Ela ganha de você, viu? Essa aí é um puxo, sim. Lá, você não tanca nem dez. Ah, você quer apostar comigo, então? Você quer apostar? Eu quero. Então vamos apostar. Quem tomar dez mais rápido ganha. Tá bom, então tá bom. Sem congelar o cérebro, viu? Então tá bom. Primeiramente, não tem como fazer essa façanha. Só no primeiro você tomando, vai congelar o cérebro, hein? Ah, mas eu sou muito esperta. Vocês vão ver. Eu vou conseguir tomar. Ixi. Ué, todo mundo. Ué. Era pra estar cheio de gente. Sempre falaram que a fila tava... Nossa, esse negócio deve ser ruim que ninguém mais quis comprar. Pois é, vai estar lotado. Tinha um monte de gente aqui. Tinha um monte de gente aqui. E cadê a gente? A fila, ela tava mais ou menos até aqui, ó. Olha só. E cadê o lanche de vocês? Vocês só compraram o milkshake? É. Passaram a mão na cara de vocês, viu? Vocês ficaram sem lanche. E tá falando que o combo aqui, ó, é uma batata, nuggets e hambúrguer e um milkshake. Tá caro, hein? R$14,90 nem me custava. R$14,90? Nossa, mas caro isso. R$14,90 tá caro? Aham, tá caro. Meu Deus do céu. Mas é R$2 por R$14,90? Ah, então tá barato. Nossa, você já vê aí que a cabeça dele está nas nuvens, né? Com relação aos preços. Tá caro, tá caro, tá caro. É que a gente é criança, né, Sal? A gente não tem noção de preço ainda, de dinheiro. Ah, a gente é criança. Mas olha só, tá cheio de copo aqui desse milkshake de vocês, que vocês falaram que é bobo e não tem ninguém aqui tomando. Tem cinco minutos que a gente acabou de passar aqui e tava lotado de gente. Ah, tá aí. Será que foram abduzidos? Eu juro pra você que tava cheio de gente aqui tomando milkshake. Ô, Sal. Inclusive, tinha uma cara que eu ia bem sentado aqui. Explodiu por acaso o milkshake na sua cara? Ela era bonita, né, Sal? Ela era, ela não era bonita. Não, explodiu nada na minha cara não, por quê? Tem certeza? Você já se olhou no espelho? Olha só, tira uma selfie aí pra ver se você tá bonita. Nossa, Sal. Tira uma selfie. É o quê? Não sabe comer, meu. Parece um bebê. Oxi. Nossa. Virou Thanos. Que que é isso? Essa aí, ela não sabe, tem que fazer outra. Eu sei sim, tá? Você sabe quem é o Thanos? Não sei, não sou nerd igual vocês. Não, nerd, olha, nerd, olha. Não, sei de nada. Ô, Sal, vai limpar esse rosto seu aí que você tá roxo. Que nojo, credo. Tá bom, tá bom. Vou tentar limpar lá. Ô, eu acho que isso aí... Que coisa bizarra, né? Do nada começou a ficar roxo. É, você não tá todo sujo também. Ah, é porque eu sei tomar milkshake, né? Não sou igual o Sal. O seu tá vazio, Jean. Deixa eu tomar um pouquinho pra ver qual é o sabor disso. Tá bom. Gente, 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 gente. Não quer sair, não quer sair. Nossa, Saulo do céu, tá horrível isso daí, viu? Parece que você colocou uma máscara de argila no rosto. Ai, eu também não tô me sentindo muito legal, não. O que que você tá sentindo? Eu tô, sei lá, eu tô me sentindo meio enjoado. Saulo, você tá parecendo uma uva. Saulo, você tá parecendo uma uva. Parecendo uma uva? Eu não consigo destacar entre a cor da roupa dele ou ele. Meu Deus, Saulo do céu, você tá completamente roxo. Deve ser esse mil que cheguei. Você tomou seis. Eu tô roxo, mas eu tô feliz então. Eu gosto de roxo. Não, você não pode gostar tanto assim, não faz mal. Não, o que que você tá sentindo? Caramba, quem tá dançando comigo? Eu não tô me sentindo meio enjoado. Sua barriga tá doendo? Tá, tá doendo, eu tô meio enjoado. E seu pé também tá doendo? Como é que você sabe? Você já passou por isso? O que é isso? Você ficou roxa também? Não, eu chutei. Assim, ó. Nossa, você adivinha tudo, é mãe de lá. A sua orelha também tá roxa. Tá tudo roxa. Sua orelha tá doendo? Menina, mas você já passou por isso, né? Não é possível. Eu tô te perguntando se você desceu ou não. Meu corpo tá todo doero. Então eu acho que parece você descansar aqui no seu carro rosa e vem. Eu acho melhor... Não vai nem descansar. Não, eu acho melhor eu já ir pro hospital mesmo. Pro hospital? Que coisa doida, do nada. Que roxo. Que coisa esquisita, tá, gente? Toque o seu milkshake. Já que você gostou tanto... Desculpa. Esse era o dele, meu. Você vai querer tomar? O meu tá aqui. Olha só, você tomou. Então eu vou indo lá. Tchau, gente. Tá, tchau, Saulo. Melhoras, viu? Eu acho que... Eu vou ficar sem milkshake? Eu acho que esse aí foi por causa que ele tomou cinco de uma vez, viu? Nossa, ele tomou tanto que ficou completamente roxo. É perigoso ele virar aquele... Tadinho, eu acho que é melhor a gente falar depois que o velho que tu acha. É uma boa ideia, né? Pois tá. Que porra? É, aqui um pouquinho. O que tu quer? Então você tá todo manchado também de roxo. Você também tá roxo. Não, não é pra você que eu não sou igual o Saulo que fica bebendo de qualquer jeito. Meu cheque. Não, bebo certinho. Mas bom. Tá... Olha isso. Você tá completa... Você não tá completamente, mas você tá muito roxo. Por que eu tô ficando roxo? Ai, meu Deus do céu. Não, não, não. Olha, olha. Olha, eu não quero ficar esquecido. Olha, eu não quero ficar roxo. Olha, a gente bem bonito. Calma, calma. Está, vamos pensar. Meu Deus do céu. O que que é aquilo? Está. O que que é aquilo? Parece uma gominha gigante. Uma uva. O que que é aquilo? Ele parece um monstro do McDonald's. Ele tá vindo atrás da gente. Pega o celular. Pega, pega. Ai, está. Ele tá vindo aqui. Não, não. Ai, corre, corre, corre. Ai, a gente precisa descobrir o que tá acontecendo. Corre. Ai, meu Deus do céu. Ai, não tem uma porta aqui. Não, aqui tem uma porta. Está vindo. Entra, entra, entra. É uma pizzaria. Ai, meu Deus do céu. Ele tá ali fora. Ai, se esconde, se esconde. Espera, espera, espera. Estão, pensa comigo. Todas as pessoas que vocês falaram que tava super lotado no McDonald's desapareceram e deixaram todos os copos lá. E não tem mais ninguém. O Saulo ficou completamente roxo. E você também tá ficando roxo. Ai, ele tá seguindo a gente. Você tá ficando mais roxo ainda. Não, não, não. Meu Deus do céu. Ai, tem que ter algum remédio. É, joga esse negócio fora. Ainda bem que eu não tomei. Espera, eu não tomei. Ai, que susto. Eu achei que eu tava roxo também. Eu não sei o que a gente vai fazer. Ele não tá aqui não, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Aqui. Ele tá vindo, ele tá vindo. Ah, ele tá atrás da gente. Vem pra cá. Volta, volta. Ai, vamos pro McDonald's. Deve ter alguma pista lá. Corre, Estão. Corre, corre. Ai, meu Deus do céu. Ele tá cheio. Espera aí. Ah, cadê você? Estão. Eu tô, espera a mão. Estão, cadê você? Ai, meu Deus do céu. Não me deixe sozinha, não. Estão, cadê você? Ai, Senhor, que sei. Que filho. Ele vai vir só. Está, está. Você tá todo roxo, Estão. Ai, meu Deus. O que? O que? O que? O que? O que? Chama ele de Saulo. Vê se ele responde. Pode ser o Saulo. É, não. Acho que não. Se fosse o Saulo, ele já teria falado um monte de coisa. Não é o Saulo, não. Saulo? É, esse tá muito quieto. E esse tá bem mais bonito que o Saulo também. Ai, não é o Saulo. E cadê o Saulo? O Saulo desapareceu. Será que ele guliu o Saulo? Ai, meu Deus. É o seguinte, eu tô ficando um pouco... Com medo? Porque eu também tô com medo. Primeiro eu tô com dor de barriga. Dor de barriga? Ai, Estão. Deixa eu ver se eu for. Ah, não, 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 não. Espera. Olha só, tem um segundo andar. Vem pra cá. Deve ter alguma coisa pra gente fugir. Ai, que dor de barriga. Ai, aqui é o lugar do aniversário. Onde estamos falando no folheto? Estão, você tá tudo roxo. Senta aí, senta aí. Ai, meu Deus do céu. Você não vai vomitar, não. Que nojo. Não, não vou, não. Credo. Muito amor de cabeça. Agora, o que a gente faz? A gente precisa derrotar ele. Vamos descer lá e vamos pegar ele. Na minha casa tem uma mochila de Guerreiro Landário. A gente pode pegar e pegar as arminhas e tudo mais.